do Vinícius, ele perguntou o seguinte, eu tenho asma, mas ela é controlada. Posso ser reprovado? Aí também entramos em dois problemas. É uma doença que tem um aspecto muito diverso, né? Ela pode ser muito grave, pode ser muito leve. O controlada é com base em quem? Quem disse? Porque existem critérios que vão ser cobrados pelo perito ali de controle. Mas vamos supor que nós vivemos o melhor dos mundos. Ele realmente está controlado. Aí você vai entrar, distúrbios respiratórios que não geram problemas, que não tem e beleza, o cara está tranquilo. Eu, por exemplo, tenho rinite alérgica. Entendeu? Então, assim, é esse que é o ponto que as pessoas têm que entender. Você tem capacidade realmente de afirmar que a sua doença está controlada? Geralmente, sim. Geralmente, algo que gera problema, a pessoa consegue perceber, né? Agora, o edital, ele é muito bem amarrado. Então, tem gente que fala assim, não, eu tenho asma controlada. Eu só uso plenil, salbutamol, prednisona, 23 comprimido, 49 vitamina. Ué, calma aí. Isso não é uma doença controlada. Isso é uma doença que é. Ela tem um aspecto muito grave, que o cara com certeza tem uma série de crises, né? Então, nós temos que saber o que é medicamente controlado e a sensação subjetiva da pessoa que tem controlado. É igual o hipertenso. Não, eu tenho pressão alta, mas minha pressão eu tomo remédio tranquilo. Quantos remédios? Doze remédios, você vai lá ver a pressão tá 17 por 12. Então, é isso. Se o critério médico for aplicado e for controlado, não vai gerar problema. 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 A CIDADE NO BRASIL